Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Muitos animais ao redor do mundo vêm apresentando um comportamento meio estranho nos últimos dias. Na semana passada vários vídeos viralizaram em redes sociais de várias espécies de animais como ovelhas, vacas, patos, peixes e inclusive formigas. Em grupos girando em círculos perfeitos sem motivo aparente, o caso que mais chamou a atenção do mundo foi o de um rebanho de ovelhas que ficou andando em círculos por mais de 10 dias sem parar. Mas essa não foi a primeira vez que os animais tiveram esse estranho comportamento. No ano de 2021, uma manada de renas começaram a girar em círculos formando um espiral, de acordo com biólogos. Esse comportamento pode ter inúmeras explicações. Uma delas é uma bactéria chamada listeriose, que produz inflamação no cérebro do animal e os deixa desorientados. Ela pode ser transmitida por alimentos, solo e fezes. Mas esse estranho comportamento também pode ser estresse. Quando um animal está totalmente estressado, ele pode agir de modo estranho. E seus companheiros começam a acompanhá-lo. Talvez algo muito grande esteja para acontecer com o nosso planeta Terra. E muitos animais estejam sentindo isso. Ou talvez seja o tombamento do planeta, que está ocorrendo devido a mudança no campo magnético da Terra. E o que vocês acham que isso poderia ser? É apenas uma simples coincidência. O nosso planeta esteja realmente passando por grandes mudanças. Vocês nos últimos dias viram algum animal com comportamento estranho? Deixe suas opiniões nos comentários. Na minha opinião, as coisas andam muito estranhas por esse mundo afora. Isso é algo totalmente anormal e ao mesmo tempo assustador. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.